E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. Vem cá já tá correndo respirar, aleve-se e cansa, a tajaruga vence. Só que o Kudy tá sempre retirando os corris dos meu mano que rima. Eu já vou mandando, você tá ligado que eu continuo na improvisação. Eu tô sempre respirando, o Kudy tem um trem pulmão. Aê! Presta atenção, que eu sigo elaborando o meu mano, já leio um salmo. Eu tenho trem porão, eu tô sempre mal. Demorou, você tem três pulmão, eu tenho três coração e tenho dois olhos porque eu te vi. Se você tivesse três pulmão e um ser rebeldeu, conseguiria amassar um MC. É isso que você não consegue, tá ligado, meu parceiro? E quando você rima, você mente. Vem cá já tá vacilão, você tem dois pulmão é aceleração e não tem nenhuma mente. Claro que eu tenho, não entende, pode ter certeza que o meu mano que se regressa. Se tem três coração, é igual café, mas nem tomando café você se expressa. E aí, sabe aí o que eu faço? Você tá ligado, mano, que eu não vou deixar. Agora nesse solo, meu mano, eu vou te enterrar. Se for ter na sua casa, calminho, tomar uma xícara de chá. E aí, você não vai ter passado, tá ligado, meu rima de instrumental. E não vai ter como que eu vou te batendo e você tá vendo que o plano tá maçando seu carnal. Até porque rima no bolso e rima mal. Com certeza você tem caixa no instrumental. Passei que me aporte com uma coisa, meu. Hoje eu expresso pra meia noite, é pro teu funeral. É pro meu funeral, é pra isso que eu faço meu organizado. Você tá ligado, que eu faço esse rap bem bolado. E perto da meia noite, eu tô amizando. Então, no meu enterro, onde vai ter um show lotado? Eu não vou ter um show lotado, lotadão. E vai ter um canto deitado, amassado. E o bravo em cima do caixão. É sentido, irmão. Volta de ré, então. E você é mais negro, vão. Vou testar minha fé, irmão. Calma, boca, gordão. Porque essa guia você mandou no ré, gente, tá terno. Se você subir em cima do meu caixão. Ai, sim, eu vou rapidinho pro inferno. Vai se amassando, não é improvisoso. Fala nada colado, a gente foi o peito. Tá na real, tu tá aí pro mundo. Não é mais prato, garoto enzo. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas. Os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no Cano Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Passa você a tenha na minha garganta, só que você sabe que na batida, mano, não tem volume. Não esquece que a faca que você atira, ela tem dois cumes. Só que é diferente, mano. Tudo que eu faço no instrumental, eu já fui se uma MC, boa. O João sou um MC excepcional. Isso é pra você, quer rir, então toma. A faca tem dois cumes. Cante e irmão, minha mãe tem duas gomas. É pra você me entender. Na verdade, eu rimão tem pão. Faço a faca e não tem o pescoço, depois faço manteiga. A minha mãe ainda não tem umas gomas, só que você sabe que isso se tua. Antes de eu dar uma manção pra ela, eu aprendi que minha casa é a rua. É bem diferente de isso, por isso que eu digo na função. A sua fé que mostrou em suas gomas, então diz que eu fiz no papelão. Vim no papelão, sabe bem que eu prossigo. Claro que a casa é a rua, então vai ali no canto, você tá de castigo. Você fazia com ela, aqui você deu vela. Claro que a casa é a rua, eu sempre respeito em ela. Eu sou super animais, esse daqui que é o abrigo. Esse cara na minha frente, quer me forçar de castigo. Só que no final de tudo, esse daqui é o andarilho. Ei, Apolo, desculpa hoje, você não tem pai. Dobra com o filho. Pode falar, você nem casa. Apolo, se seu pai morrer, leva a folhinha pra casa. Leva a folhinha pra casa, tanto é rápido, começo ao fim. De todos os filhos que eu tenho, você é a última, primeiro ao caminho. Não, eu não sou sua filha, sério mesmo, você sabe que essa é a filha. Eu teria muita vergonha de dizer, mano, que eu sou da sua família. Leva a folhinha pra casa, mas você sabe que é menino. Seu filho perdeu, no pai é o mesmo destino. Ai, que eu tinha errado no Enzi. Mas a tanto lugar eu não vou, você sabe que eu faço a grima que você nunca fez. Ei, presta atenção, que eu faço improvisação. Não tem orgulho, Deus do seu pai, porque tem quem se torna então o maior campeão. Que hora, hein família, não merece uma palma não, né? Ô amiga, você me desvelheceu na mal certeza, mas nunca fez um corre pra pouco me dar na mesa. Eu ajo na pureza e também ajo na surpresa, jogos pujo com quem é sujeira, eu me fazendo inteiro. Eu faço a boca pra mim você, merda, nunca fiz um corre, já não deu rimar em troca de moeda. Não sei, essa aqui é a sarrinha, é porque não é você que rima, sapatidinha. Ah, faz favor, eu também tomei a cena de assalto. Junta a moedinha e pega o megafone pra chorar alto. O fone me sou pra você, o sofria para todos, mas vai feio correr. É, pega o megafone, isso eu já tô fazendo. Sabe que agora eu tô desenvolvendo, eu não consegue dar o megafone na construção. Eu já tô se atacando com o Mike na mão. Lembrando, você tá se atacando com o Mike na mão. Não, você tá se atacando se tá na frustração. Também fiz o meu corre, que vem de bater vagou. Hoje eu tô desanizado, cinturão a cinturão. Aé, você me permite, você é MC Se eu for frustrada, eu nem estaria aqui Aé, você não consegue entender Eu sou do mesmo corre que você Ah, não fica brava, o jogo é assim Joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim Aé, você me fez, a minha barba no seu monte Para o pitbull, vem o polo super-pon Não é isso, você nunca vai entender o foco, não Vou jogar na sua cara 500 anos de salve, então Aê! Vai tomar no seu c**, vai ficar levada Você paga, mas não entende nada Aê! Vai, 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 vai Pode mandar um salve pra tua mãe Me acompanhe, depois dessa eu te mando e toma banho Vai então, você não entendeu, parceiro Por isso que você me erra, não adianta Mandar um salve, você ainda tá em meio a guerra Eu não tô em meio a guerra, mano, calma eu vou falar Tu falou que ia me pôr no caixão, que ia me matar Só que não importa, aqui é sem ladainha Mas acaba minha história, difícil é fazer melhor que a minha É arrogante, mas você não entende, pois é arrogante Por isso que rima a ego Você não enxerga o teu oponente, porque é aqui no teu espelho Mas já tá vendo, só botar lá mesmo É arrogante, não tô arrogante, também não quero ser Mas se eu quisesse pedir uma dica pra você Mas tá aí, deixa que eu vou falar Agora o teu espelho tá quebrado, é sete anos de azar Tudo eu tenho a te ensinar, pode crer, isso é verdade Tem o dobro da humildade, também é o dobro da atividade Não sei te ensinar a ser arrogante, não sei que o pai Mas se você quiser, te dou uma dica de freestyle É uma dica de freestyle Mas eu vou te matar, quem é humilde de verdade nunca vai provar Se aqui tá bom, indica, e tão bom de MC Me dá uma dica de como ir embora daqui Eu vou Primeiro é só você Colocar o nome na lista e cair contra o guri Se você não entendeu, abra a sasa Eu te indico como sair A porta é a serventinha da casa A serventinha da casa Deixa que eu vou falar Você pode abrir a porta Eu te mando pra lá Esse é o ZMC Tipo que tá na improvisada As portas tão sempre abertas E a mente sempre fechada Pode crer, isso eu entendi Mas cê bateu da trave Bateu tua nave Mente fechada, eu sou a chave Se você não entendeu, então agora tem essência Mano, no fim, você que mostrou tua própria prepotência Se fosse chave, tu teria mandado tua rima Basta a nave, enquanto eu passe o tempo esse clima Já que esse era o papo do round, não é vacilão Pega a chave, guri, porque eu tô abrindo teu caixão Esse cara veio me sendo louco Você tá ligado que eu te mando embora Falou aqui no palco que eu era fiote Pra ver que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando como que vai ficar Sem maldade que eu sou cria Que mentira tem perna curta, eu sei Que ela tem cabelo longo, eu não sabia Cê sabe, meu mano, você não me insulta Amigo, cê sabe, conduta Mentira no caso é você Guarda o bigode e de perna curta Aqui cê sabe se dói Esse cara é muito louco, mano Eu falo a verdade que você se corrói Foi isso que você fez agora Tá ligado, parceiro? Que o grado te acaba Fez o mesmo ataque que eu fiz pra você Só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte Sem maldade isso consome É fácil você copiar minha runa Já que já fez isso com a letra do nome Nada é pior É porque ele é o pior Copiei com a palavra do gol Porque com o benefício eu tô doado e menor Segura, seu louco Esse cara perdeu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim Já que o nosso nome é que é peso Não, não, você dura oito vezes mais Essa é sua vida que engatilha Você é que nem adoração Mas o meu brinquedo não pega na pilha Então vê se escuta que eu atropelar com você Você tem muito para ensinar E eu muito para aprender Então você tá ligado, mano Você vai morrer na sua mágoa De seis, sete anos Seu brinquedo é de plástico e atira água Essa aqui é a realidade Amigo, você perdeu Ele paga de maloqueiro Com a arminha que a mamãe deu Eu não tô de brincadeira Eu tô na rima certeira Aqui não tem mágoa É a pistolinha de água Aqui eu que escrevo patugeira Eu trabalho com você, meu parceiro Então bota o capacete Vou usar a pistola d'água Pra limpar a sujeira Pra limpar esse tapete Sempre ganhei de você No caso de estúdio Sempre hoje alguém rindo É por isso que a verdade Como um barulho Você é ficado e eu sinto Você é muito fraco Revelação do ano Não me desmereça Hoje eu voltei pra pegar o meu título Dei no dia que eu pisei na sua cabeça Almas, família Solta a mão, família Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho Aos 600 mil inscritos Obrigado, rapaziada Obrigado de coração E me diga o que está achando do vídeo O que está achando das batalhas Qual MC você mais gosta Que da cena das batalhas Rapaziada Irei trazer vídeo Todos os dias Aqui no canal Imbaçulo HD Obrigado a todos De coração Rumo aos 600 mil inscritos E deixa nos comentários O que eu posso melhorar No conteúdo, rapaziada Eu também aceito Críticas construtivas Obrigado de coração A todos vocês Tamo junto É nóis Falou